Bom dia, Laudes, Domingo de Pentecostes, Salmos da Primeira Semana Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O Espírito do Senhor, o Universo todo encheu, vinde todos, adoremos. Aleluia. O Espírito do Senhor, o Universo todo encheu, vinde todos, adoremos. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria, o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. E nas mãos, as profundezas dos abismos, as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos amodelaram. Vinde, adoremos e prestemos-nos para o terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia em que eu troro, vossas pés me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Espírito do Senhor, o Universo todo encheu, vim de todos, adoremos. Aleluia. O Espírito do Senhor, o Universo todo encheu, vim de todos, adoremos. Aleluia. Como é bom e suave, Senhor, vosso Espírito em nós. Aleluia. Como é bom e suave, Senhor, vosso Espírito em nós. Aleluia. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a hora do céu eu vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Pense em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom e suave, Senhor, vosso Espírito em nós. Aleluia. Como é bom e suave, Senhor, vosso Espírito em nós. Aleluia. Vós fontes e tudo o que na água se move, louvai o Senhor, cantaínos a Deus. Aleluia. Vós fontes e tudo o que na água se move, louvai o Senhor, cantaínos a Deus. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e ovários, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei, Senhor Frio e ardor, bendizei, Senhor Orvalhos e garoas, bendizei, Senhor Geada e frio, bendizei, Senhor Gelos e neves, bendizei, Senhor Noites e dias, bendizei, Senhor Luzes e trevas, bendizei, Senhor Raios e nuvens, bendizei, Senhor Íres e terra, bendizei, Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Montes e colinas, bendizei, Senhor Plantas da terra, bendizei, Senhor Mares e rios, bendizei, Senhor Fontes e nascentes, bendizei, Senhor Baleias e peixes, bendizei, Senhor Pássaros do céu, bendizei, Senhor Férias e rebanhos, bendizei, Senhor Filhos dos homens, bendizei, Senhor Filhos de Israel, bendizei, Senhor Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei, Senhor Servos do Senhor, bendizei, Senhor Almas dos justos, bendizei, Senhor Santos e humildes, bendizei, Senhor Jovens, Misael, Ananias e Asarias Louvai e exaltai pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvamos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois dignos de louvor e de glória eternamente Vós fontes e tudo o que na água se move Louvai o Senhor, canta aí-nos a Deus Aleluia Vós fontes e tudo o que na água se move Louvai o Senhor, canta aí-nos a Deus Aleluia Em várias línguas proclamavam os apóstolos As maravilhas que o Senhor realizou Aleluia Em várias línguas proclamavam os apóstolos As maravilhas que o Senhor realizou Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E seão se rejuírem no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória seus unidos Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E a espada de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando-nos aos remas em seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, os que vivem segundo a carne Aspiram pelas coisas da carne Os que vivem segundo o Espírito Aspiram pelas coisas do Espírito Na verdade, as aspirações da carne Levam à morte E as aspirações do Espírito Levam à vida e à paz Tudo isso porque as tendências da carne Em sua inimizade contra Deus Não se subestimem Nem poderiam Submeter-se à lei de Deus Os que vivem segundo a carne Não podem agradar a Deus Vós não vivem segundo a carne Mas segundo o Espírito Se realmente o Espírito de Deus Mora em vós Se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo Se, porém, Cristo está em vós Embora vosso corpo esteja ferido de morte Por causa do pecado Vosso Espírito está cheio de vida Graças à justiça E se o Espírito daquele Que ressuscitou Jesus Dentro dos mortos Mora em vós Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo Dentro dos mortos Vive e ficará também Vossos corpos mortais Por meio do seu Espírito Que mora em vós Portanto, irmãos Temos uma dívida Mas não para com a carne Para vivermos segundo a carne Pois se viver de segundo a carne Morrereis Mas se pelo Espírito matardes O procedimento carnal Então vivereis Todos aqueles que se deixam conduzir Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus De fato Vós não recebestes Um Espírito de escravos Para recairdes de medo Mas recebestes Um Espírito de filhos adotivos No qual Todos nós clamamos Abba, ó Pai O próprio Espírito Se une ao nosso Espírito Para nos atestar Que somos filhos de Deus E se somos filhos Somos também herdeiros Herdeiros de Deus E coerdeiros de Cristo Se realmente sofremos com Ele É para sermos também Glorificados com Ele Eu entendo Que os sofrimentos Do tempo presente Nem merecem ser comparados Com a glória que deve ser revelada em nós De fato Toda a criação Está esperando ansiosamente O momento De se revelarem Os filhos de Deus Pois a criação Ficou sujeita À vaidade Não por sua livre vontade Mas por sua dependência Daquele que a sujeitou Também ela espera ser libertada Da escravidão E da corrupção E assim participar Da liberdade E da glória Dos filhos de Deus Com efeito Sabemos que toda a criação Até ao tempo presente Está gemendo Como que em dores de parto E não somente ela Mas nós também Que temos os primeiros frutos Do espírito Estamos interiormente gemendo Aguardando a adoção filial E a libertação Para o nosso corpo Pois já fomos salvos Mas na esperança Ora O objeto da esperança Não é aquilo Que a gente está vendo Como pode Alguém esperar O que já vê Mas se esperamos O que não vemos É porque estamos aguardando Mediante a perseverança Também O espírito Vem em socorro Da nossa fraqueza Pois nós não sabemos O que pedir Nem como pedir É o próprio espírito Que intercede Em nosso favor Com gemidos Inefáveis E aquele que penetra O íntimo dos corações Sabe Qual é a intenção Do espírito Pois é sempre Segundo Deus Que o espírito Intercede Em favor dos santos Palavra do Senhor Graças a Deus Porque todos vós Sois filhos Pela fé em Jesus Cristo Enviou o Senhor Deus Aos nossos corações O espírito De seu filho Que clama Abba Pai Aleluia Não nos deu Nosso Senhor Um espírito De medo Mas um espírito De força De amor E sobriedade Enviou o Senhor Deus Aos nossos corações O espírito De seu filho Que clama Abba Pai Aleluia Do tratado Contra as heresias De Santo Irineu Bispo Ao dar a seus discípulos Poder Para que fizessem Os homens Nascer em Deus O Senhor Lhes disse Ide E fazei discípulos Meus Todos os povos Batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Deus prometeu Por meio dos profetas Que nos últimos tempos Derramaria O seu espírito Sobre seus servos E servas Para que recebessem O dom da profecia Por isso O Espírito Santo Desceu sobre o Filho De Deus Que se fez Filho do homem Habituando-se Com ele A conviver Com o gênero Humano A repousar Sobre os homens E a morar Na criatura de Deus Assim renovava Os homens Segundo a vontade Do Pai Fazendo-os Passar Da sua antiga Condição Para a vida Nova em Cristo São Lucas Nos diz Que esse espírito Depois da ascensão Do Senhor Desceu sobre os discípulos E no dia de Pentecostes Com o poder De dar a vida nova A todos os povos E de fazê-los Participar Da nova aliança Eis porque Naquele dia Todas as línguas Se uniram No mesmo louvor De Deus Enquanto o Espírito Congregava Na unidade As raças Mais diferentes E oferecia Ao Pai As primícias De todas as nações Foi por isso Que o Senhor Prometeu Enviar o Paráclito Que os tornaria Capazes De receber A Deus Assim como A farinha seca Não pode Sem água Tornar-se Uma só massa Nenhum Só pão Nós também Que somos Muitos Não poderíamos Transformar-nos Num só corpo Em Cristo Jesus Sem a água Que vem do céu E assim Como a terra árida Não produz fruto Se não for regada Também nós Que éramos antes Como uma árvore Ressequida Jamais daríamos Frutos de vida Sem a chuva Da graça Enviada do alto Com efeito Nossos corpos Receberam Pela água Do batismo Aquela unidade Que os torna Incorruptíveis Nossas almas Porém As receberam Pelo Espírito O Espírito De Deus Desceu Sobre o Senhor Como Espírito De sabedoria E discernimento Espírito De conselho E fortaleza Espírito De ciência E de temor De Deus É este mesmo Espírito Que o Senhor Por sua vez Deu à igreja Enviando do céu O paráclito Sobre toda a terra Daquele céu De onde também Satanás caiu Como um relâmpago Por esse motivo Temos necessidade Neste orvalho Da graça De Deus Para darmos fruto E não sermos lançados Ao fogo E para que também Tenhamos um defensor Onde temos um acusador Pois o Senhor Confiou Ao Espírito Santo O cuidado Da sua criatura Daquele homem Que caíra Nas mãos Dos ladrões E a quem Ele Cheio de compaixão E faz suas feridas E deu Dois denários Reais Tendo assim Recebido Pelo Espírito A imagem E a inscrição Do Pai E do Filho Façamos Frutificar Os dons Que nos foram Confiados E os restituamos Multiplicados Ao Senhor Ao completar Se pentecostes Todos eles Na mesma casa Se encontrando Reunidos De repente Um ruído Veio do céu Como se fosse Um vento Impetuoso Que encheu A casa toda Aleluia E assim Estando juntos Os discípulos De repente Um ruído Veio do céu Como se fosse De um vento Impetuoso Que encheu A casa toda Aleluia O Deus De nossos pais Ressuscitou Jesus A quem Vós mataste Espregando-o Numa cruz Deus Por seu poder O exaltou Tornando-o Guia Supremo E salvador Para dar Ao povo De Israel A conversão E o perdão Dos seus pecados E disso Somos testemunhas Nós E o Espírito Santo Que Deus Concedeu A aqueles Que lhe opedecem Ficaram cheios Todos eles Do Espírito de Deus Aleluia Aleluia Ficaram cheios Todos eles Do Espírito de Deus Aleluia Aleluia Começaram Começaram a falar Em línguas Diferentes Aleluia Aleluia Boa ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ficaram cheios Todos eles Do Espírito de Deus Aleluia Aleluia Do Evangelho Aleluia O Espírito Santo A quem perdoais os pecados Estão perdoados Aleluia Bendito seja o Senhor Deus De Israel Porque o seu povo Visitou e libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falaram Pela boca dos seus santos Os profetas Desde os templos Mais antigos Para salvar-nos Do poder dos inimigos E da mão de todos Que nos odeiam Assim mostrou O misericórdia A nossos pais Recordando a sua Santa aliança E o juramento A Abraão Nosso Pai De concedermos Que libertos do inimigo A ele Nós se livramos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto perdurarem Nossos dias Serás profeta Do altíssimo Menino Pois irás Andando na frente Do Senhor Para apanar E preparar Os seus caminhos Anunciando ao seu povo A salvação Que está na remissão Dos seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Fará brigar O sol nascente Para iluminar O quanto jazem Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados Para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho E na paz Agora ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Recebei o Espírito Santo A quem perdoais os pecados Os pecados estão perdoados Aleluia Recebei o Espírito Santo A quem perdoai os pecados Os pecados estão perdoados Aleluia Oremos Oremos a nosso Senhor Jesus Cristo Que pelo Espírito Santo Nos reuniu Na sua igreja E digamos com certo Enviai Senhor O vosso Espírito E renovai a face da terra Vós que do céu fizeste Descer sobre os discípulos O dom do Pai Enviai o vosso Espírito Para renovar o mundo Enviai Senhor O vosso Espírito E renovai a face da terra Vós que deste aos apóstolos O poder de perdoar os pecados Enviai o vosso Espírito Para ressuscitar E salvar toda a humanidade Enviai Senhor O vosso Espírito E renovai a face da terra Vós que prometeste O Espírito Santo Para nos ensinar Todas as coisas E recordar Tudo o que nos disseste Enviai o mesmo Espírito Para que ilumine A nossa fé Enviai Senhor O vosso Espírito E renovai a face da terra Vós que prometeste O Espírito da verdade Para nos dar testemunho De vós Enviai o mesmo Espírito Santificado Deus eterno e todo poderoso Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Curta, compartilhe, comente E inscreva-se no canal